Imagina que você pode trocar anos da sua vida por muito dinheiro. Você trocaria? Já me responde nos comentários, porque o vídeo de hoje vai ser um debate sobre o filme Paraíso, que traz essa questão assustadora e, assim, o futuro próximo desse filme pode estar mais próximo do nosso futuro do que a gente imagina. Eu fiquei assustado assistindo, porque coisas futuristas até me assustam mais do que filmes que têm monstros e assombrações e espíritos. Porque a gente sabe que isso pode acontecer. Monstro, assombração e espírito eu acho meio impossível. Então hoje vamos falar sobre esse filme de terror realista, que na verdade é uma ficção científica. É muito diferente, muito legal. Vou falar sobre ele sem spoilers no começo do vídeo e dar metade para o final com spoilers, como eu faço aqui com frequência no canal. Ele está disponível na Netflix, tá? Se você quiser assistir. Já deixo claro que vai valer a pena. Vou falar um pouquinho sobre a premissa do filme. E logo mais eu vou falar sobre a mensagem dele, sobre aquele final. Bastante coisa para a gente conversar nesse vídeo de hoje. Então já começa deixando o like aí, que é muito importante para você apoiar o canal. Se você gosta do meu conteúdo, é importante o like. Se inscreve aí no Botão Vermelho. E claro, deixa o seu comentário lá embaixo. Me respondendo a pergunta inicial aí do vídeo. E também me contando o que você achou do filme. Se você pretende assistir ele, o que você achou do final. Enche os comentários que eu vou ficar muito feliz em ler cada um deles. Na trama de Paraíso, jovens pobres e comuns fazem vendas temporais de suas juventudes para pessoas ricas e mais velhas rejuvenescer. E eu amo dinheiro. E eu confesso que no começo do filme eu até comecei a cogitar que eu venderia a minha juventude. Mas aí eu fiquei pensando, dinheiro nenhum compra há 15 anos da minha vida. O que adianta eu ter dinheiro se eu não vou poder aproveitar esse tempo para gastar todo esse dinheiro? Então sei lá. Fiquei me questionando se eu venderia ou não a minha juventude. Eu acho que não, mas sei lá, né? Depende da quantidade de dinheiro. Eu sou capricórnio. A CEO da empresa de regeneração, Aron, se sente muito orgulhosa de fazer essa troca de idade por dinheiro. Ela gosta desse projeto dela. E ela quer continuar suas pesquisas sobre envelhecimento, sobre imortalidade. Tanto que ela quer acabar com a morte para a humanidade não precisar se preocupar em morrer. Sendo que morrer é uma das melhores coisas de ser um ser humano ou de qualquer coisa viva. Porque a gente sabe que a vida vai ter um fim. Imagina você ser imortal, você saber que você nunca vai morrer. Você vai ver gente que você gosta morrer ao seu redor. E a imortalidade também seria algo estranho. Porque quanto mais gente sobrevive no mundo, mais o mundo começa a ter população. Mais gente significa que teremos que produzir mais comida. É mais gente tomando água. Vai acabar os recursos. Não dá. O ciclo da vida é nascimento e morte. Acabou. Eu sei que ver pessoas partir é muito doloroso para a gente. Mas na minha visão do mundo, de espiritualidade, tem coisa melhor do que ser um ser humano na Terra. Eu aposto que fora da Terra, na morte, as coisas devem ser muito melhor do que aqui. E temos aqui no filme um grupo sensato e ao mesmo tempo extremista. Conhecido como Grupo Adão, que tenta parar essa tal empresa. E também parar grupos ilegais que fazem essa tal troca de juventude. E um dos rebeldes desse grupo mata vários velhos ganhadores do Prêmio Nobel. Que passaram ali pelo processo de rejuvenescimento no começo do filme. E depois de toda essa introdução, nós conhecemos os nossos dois protagonistas. O Max e a sua esposa Helena, que perderam o apartamento em um incêndio considerado acidental. E o seguro do banco não vai cobrir os danos. E consecutivamente, a Helena teria que pagar ali 40 anos da sua vida para arcar com as dívidas do banco de 2 milhões e meio por conta do apartamento. E com isso, a gente entra numa corrida contra o tempo. Onde o Max vai tentar recuperar a juventude da esposa. Mas ele vai tropeçar em muitos problemas nesse caminho. Esse filme traz uma proposta muito interessante sobre os limites da ciência moderna. A gente tem questões de moralidade e também de mortalidade. A gente também tem o debate sobre o fascínio pela beleza e por questões estéticas. Sobre também o valor do dinheiro versus o valor de uma vida. E muitos outros debates são apresentados ao longo dessa trama. E a cada nova situação eu pensava, como eu lidaria com isso? Eu lidaria com isso como? Como eu me sairia nessa situação? O filme traz muitos debates complexos que fazem a gente pensar. E eu adoro filmes que fazem eu usar o meu cérebro. E também filmes distópicos que estão mais próximos da nossa atual realidade. Porque como eu disse no começo do vídeo, eles me assustam. Porque eles são basicamente um filme de terror que pode acontecer. Eu sinto que daqui a alguns anos, as subcelebridades vão estar comprando bebês. Pra pegar a juventude desses bebês. Não duvido. O que uma sub não faria, né? E como eu disse, a proposta desse filme é assustadora e fascinante. E o roteiro consegue se casar bem com as performances ótimas de todo o elenco. Eles conseguem entregar boas nuances pra cada um dos personagens. Porque assim a gente consegue compreender melhor seus dilemas morais. Então a junção do roteiro e das performances torna o filme bem singular. E esse era um longa alemão que eu não esperava nada. Mas tudo aqui me agradou. Desde a direção. Esse Picasso que consegue imprimir com bastante sutileza todas as metáforas apresentadas na história. E ao mesmo tempo entregar ambientações lindas de serem vistas. Até mesmo a construção daquele ambiente meio futurista. Que também é feita de uma maneira sutil. Nada muito agressivo. As situações também de tensão conseguiram prender a minha atenção. As cenas de ação conseguiram ser bem frenéticas. E eu recomendo que vocês deem uma chance pra esse filme. Provavelmente ele surpreenda vocês. O final sai um pouco da previsibilidade atual. Ele consegue deixar um gostinho de quero mais. Mas ao mesmo tempo respondeu que era pra ser respondido. Eu até queria uma sequência desse filme. Porque eu gostei do universo que eles criaram aqui. Mas é isso. Me conta aí nos comentários se você pretende assistir. Deixa o like que é muito importante. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E comenta hein. Eu quero muito comentário lá embaixo se vocês vão assistir. Porque a partir de agora falaremos com spoilers. Então se você não assistiu já fica avisado. E se você gosta de spoiler continua assistindo o vídeo. No futuro próximo apresentado aqui no filme. Nós vemos a sociedade vivendo a realidade na qual as pessoas comercializam sua juventude em troca de dinheiro. E a Helena acaba vendendo 40 anos da sua vida. Pra pagar as dívidas bancárias do seu apartamento de luxo que foi incendiado. E o Max até procurou a chefe dele. A CEO da Aaron. Pra buscar ali uma forma de reduzir essa dívida da esposa. No entanto as coisas não saem como o esperado. E o Max toma medidas desesperadas. Que no caso é sequestrar a pessoa responsável por pegar a juventude da Helena. E devolver pra mulher dele. Então ele, a Helena e essa tal pessoa sequestrada acabam saindo da cidade. Até fazem uma família de refém pra conseguirem passar despercebidos pela polícia local. E a cena que a família é sequestrada aí. É, acabou saindo bem clichê. Mas me deixou tenso. Então eu acho que funcionou bem pro propósito. É uma cena que assim. Eu olhei pra família. Quando eles apareceram pela primeira vez ali no barco. Eu falei. Opa! Eles vão ali ser sequestrados. Então assim. Eu já esperava o que aconteceria. Mas ainda assim eu gostei da forma com que eles trabalharam. Por falar em cena clichê. Aquela reviravolta do incêndio ser revelado como uma armação. Gente, aquilo foi tão previsível. Que eu pausei a TV e até anotei no meu bloco de anotação. Vai ter uma reviravolta envolvendo isso, isso e isso. Que daqui a pouco a gente fala. Mas eu tava certo. Porém isso não desvalida o filme, tá? Porque o filme foi legal do mesmo jeito. E já a gente fala dessa reviravolta. Vamos voltar ao ponto central aqui. Que é que a situação começa a piorar com esses dois. A garota sequestrada acaba afirmando que é a Marie Tyson. A filha da Sophie Tyson. Que era a pessoa que eles deveriam ter raptado originalmente. E a Marie se mostra totalmente contra o processo de rejuvenescimento. Ela até fala sobre os imigrantes que desapareceram misteriosamente. E eles eram utilizados pra extrair sua juventude ilegalmente. Assim como bebês que são vendidos pelos seus pais. Pra beneficiar sobre celebridades que buscam beleza. Então ela não compactua com essas tramóias de toda a indústria farmacêutica. Das pessoas também que roubam outras pessoas, né? Sequestram pra tirar juventude só pra vender legalmente. Então até comércio ilegal de juventude tá rolando nesse universo aí do filme. E no centro dessa trama toda temos a Lilith. A líder ali do grupo Adão. Dos rebeldes, né? Que não gostam de pessoas que roubam juventudes. E ela sequestra o Max, a Helena e a Marie. E a Lilith acaba sendo a peça-chave pra mudar o jogo. Já que ela revela pra Helena que toda a situação desde o início do filme, né? O incêndio no apartamento do Max e dela. Até mesmo o empréstimo da juventude da Helena pelo banco. Foi meticulosamente planejado pela Sophie. Pra que a Helena vendesse ali a sua juventude sem pestanejar. Porque é óbvio que a Helena não venderia normalmente sua juventude. Ela foi manipulada pra isso acontecer. E aqui a gente tem aquele debate ético sobre juventude versus moralidade. Versus o que o dinheiro pode comprar. O que o dinheiro não pode comprar. E como as pessoas manipulam outras pessoas pra conseguir o que elas querem. Gostei desse momento do filme. Ele me fez pensar ainda mais do que eu já tava pensando. Porque os valores éticos de algumas pessoas podem ser facilmente comprados. Como daquela pessoa que era a mandante, né? Que fez o incêndio. Como daquela mulher que era a ajudante da Sophie, né? Que fez ali o incêndio acontecer no apartamento do Max e da Helena. Ela até se demite no final do filme. Porque ela percebe que o que ela tava fazendo era errado. Nossa, era errado o que você tava fazendo? Nem tinha percebido desde o começo do filme. E no meio de toda essa doideira da revelação. Nós temos um tiroteio inesperado. Que intensifica a trama ainda mais. E o final desse tiroteio é marcado pela Helena. Ficando puta com toda essa armadilha que fizeram pra cima dela. E ela reage a isso se revoltando. E pega ali a Marie. Leva até o campo clandestino pra fazer a troca de juventude. E com isso a Marie fica ali com uns 40 anos a mais. No final do filme deve ter uns 60 anos. Se a gente for parar pra pensar a idade dela atual. Mais os anos que a Helena pegou. E a própria mãe da Marie, a Sophie. Poderia ter abdicado da sua juventude pra ajudar a filha. Mas ela optou por não fazer isso. E ela priorizou essa juventude pra continuar. Pra trabalhar. Pra quem sabe um dia ela conseguir achar um doador compatível com a Marie. Pra devolver essa juventude pra filha. Ladainha né gente. Ladainha. Isso mostra que a Sophie tá cagando pra filha. E que a beleza e a juventude dela. E o dinheiro que ela tem. É muito mais importante do que. Sei lá. Ajudar a filha dela. E o filme então chega ao fim. Mostrando uma quebra de expectativa gigante. Já que a jornada de luta e sacrifício do Max pela Helena acabou indo pelo Hall. Porque nós vemos a Helena engravidando finalmente coisa que ela queria. Só que ela engravida de outro homem. Enquanto o Max observa ela à distância. Ela vê o Max observando ela. E ele percebe que não faz parte mais da vida dela. E nesse momento de introspecção. Ele acaba pensando nas suas escolhas. Enquanto ele trabalhava pra empresa que fez toda essa doideira acontecer na vida dele. Ele também pensa nas suas motivações. Já que ele ficou desiludido com o sistema. Que explorou sua própria esposa e tantas outras pessoas. E o Max agora tá do lado do grupadão. E ele vai tentar de todas as maneiras acabar com a Arrow. E também com os grupos clandestinos que sequestram pessoas pra tirar sua juventude. E agora como parte do grupadão. O Max se tornou uma peça vital. Pra essa luta contra esse sistema cruel. E ele tá disposto a arriscar tudo que ele tem. No caso agora ele não tem mais nada né. Pra proteger a humanidade da ganância. E das práticas desumanas que essa empresa começou a fazer. Na vida das pessoas. Que essa empresa na verdade destruiu a vida de muitas pessoas. E essa nova trajetória do Max até deixa a gente com esperança. Já que ele encontrou um propósito maior. E agora tá empenhado em defender os seus valores. Que foram corrompidos por uma sociedade movida pelo desejo da juventude eterna. Então Paraíso é um filme que mergulha na profunda cabeça do ser humano. E mostra até onde nós estamos dispostos a ir. Pra conseguirmos dinheiro e algumas pessoas conseguirem a vida eterna. Conseguir ficar bonito, beleza. O filme aborda questões como ganância, traição, sacrifício. E também nos confronta com uma realidade distópica. Que de uma maneira diferente e introspectiva. Nos faz refletir sobre o preço que a gente tá disposto a pagar. Pra preservar nossa própria humanidade. Essa reflexão profunda sobre a busca pela imortalidade. Traz a gente pro debate sobre a luta. Pro mundo mais justo. E bem compassivo. Coisa que a gente não tem atualmente. A verdadeira beleza das pessoas tá na diversidade. Tem que ser quem você é. Ah, nas mudanças naturais da vida. A gente nasce, envelhece e morre. E acabou. Por que as pessoas querem tanto rejuvenescer? Por que as pessoas têm medo da morte? A morte é boa. Eu nunca vou entender o que se passa na cabeça dessas pessoas. Enfim, eu gostei do filme. Quero muito saber a opinião de vocês. Não sei se as pessoas vão gostar tanto quanto eu adorei o filme. Gostaria de uma sequência pra ver, talvez, uma finalização dessa história. Da empresa sendo destruída. Mas me contem aí embaixo o que vocês acham. Gostaram, não gostaram? Qual a interpretação de vocês desse tal final? Deixa o like se vocês gostaram do vídeo. E se inscreve aqui pra mais conteúdos de séries de filme, gente. Beijo e tchau.